Uma pauta maravilhosa que eu vou rebater também é o print do amigo dele, né? O Felipe, melhor amigo dele, falando que, segundo a Laura, eu estava louca. Esse menino mal me conhece. Ele me conheceu quando eu comecei a namorar o Gabriel no começo do ano. E ele vivia na putaria com o Gabriel muito antes. Então, óbvio que tudo que eu falava e mostrava a print, mostrava a prova do quão filha da puta o Gabriel era comigo, das coisas que ele consumia, da pornografia, que ele assistia pelo meu celular, inclusive, pra não ser pego pelo dele, entendeu? Quando ele se trancava lá no quartinho no estúdio dele pra bater punheta, né? E os altas da fila dele. Pois é, quando eu contava isso pro amigo dele, pra namorada do amigo dele, achando que eles iam acreditar em mim, não, eu era tirada de maluca. Porque o amiguinho tá acostumado a passar pano pra ele, no caso, passar a mãozinha na cabeça, porque vivia a mesma vida, entendeu? Aí, a gatinha, né, a Laura, que supostamente era minha amiga, mas a gente só se aproximou por ela ser namorada do melhor amigo do meu namorado, acreditava no macho dela. E o macho dela passava pano pro meu. Porque ele também vivia nessa vida de putaria, também estava no grupo que mandava um monte de merda, né? Foto de mulher na academia, falava sobre puta naquele grupo. E quando eu ia pegar o celular pra ver o que tava nesse grupo, aí eu tava invadindo a privacidade dele dos amigos dele, porque ali tinha coisas pessoais da vida dos amigos dele. Mas ele podia mexer no meu celular, parar de seguir quem bem entendesse, relações minhas de trabalho, de trabalho, ele parou de seguir, mas eu não podia. Aí era motivo de surto, era motivo porque eu era louca, porque eu era desconfiada, mas toda vez que eu pegava o celular dele, eu achava alguma coisinha. Pornografia nos itens ocultos, várias mulheres enfiando coisas naquele lugar. Grupo de putaria também no Telegram, já vi, já vi. E isso você não vai contar? Isso você não conta, né? E sobre traição? Sim, você me traiu. Ai, mas não foi nada carnal, você não tem como provar. Mentir é traição. Manipular é traição. Enganar quem você ama é traição. Apagar mensagem, apagar ligação, tudo isso é traição. E você sabe disso. Porque por muito menos, eu era tirada de louca e de vagabunda, e que eu estava dando moral pra outros homens, quando, na verdade, não tem nada a ver. Eu só seguia pessoas que eu tinha relações de trabalho, justamente por relações de trabalho, e ele encucava com isso. Mas ele consumir conteúdos adultos e se matar na bronha, né? Enquanto não me comia, aí era tranquilo. Não dava conta nem de comer dentro de casa e queria caçar na rua. Queria caçar pornografia pra ficar se matando em punha. Se toca, né? Calma aí, Tadalafilo. Eu estar louca em surto? Nem meu psicólogo e meu psiquiatra falaram isso pra mim. Porque quando eu voltei da Argentina, eu precisei buscar ajuda médica, porque eu literalmente fui perseguida. E meu namorado nem pra me dar apoio e acolhimento servia. E eu prefiro gastar o meu dinheiro cuidando do meu mental, espiritual e físico, diferente dele que eu preferia gastar se afundando e gastar o meu ainda pra me afundar junto. Ele sabe que eu estou passando num psicólogo, desde que voltei de viagem, inclusive porque estava morando com ele lá ainda, enquanto estava tendo minhas sessões de terapia. Só que isso ele não conta, né? Também não vai contar. Vai me passar de louca, vai falar que eu não procuro ajuda psicológica, sendo que quem não procura ajuda é ele. Ele deveria estar internado. Deveria estar internado, porque ele é um viciado. E eu tentei tirar ele desse vício, mas os amiguinhos empurrava ele pra baixo, eu puxava ele pra cima e ele me puxava pra baixo, me afundando na merda junto. Eu que lutava pra conquistar o meu dinheiro, pra pagar minhas despesas fixas, pra pagar o micro-ondas que ele usava, a geladeira que ele usava, todos os móveis daquela casa, basicamente. Enquanto ele pegava o meu dinheiro, que era pra eu pagar essas minhas despesas, e contava em sei lá o quê. Sei lá o quê, porque na casa não refletia nada. Não refletia nada. E em mim, muito menos. Um mimozinho pra mim era raramente. E quando era, era pra se promover em cima. E vocês viram, né? Isso é bem perceptível. Porque toda vez ele postava vídeo sendo super romanticozinho, trazendo café da manhã na cama, blá blá blá, e logo em seguida queria viver a vida de solteiro. Só vivia a vida de casado na internet quando convinha ele. Quando era eu, a otária, que ficava lavando as cuecas dele, né? Quando era eu que fazia comidinha pra ele. Aí eu não era maluca, né? Porque na verdade ele não queria uma namorada, ele queria uma mãe. Ele não queria viver vida de casado. Ele queria alguém pra cuidar dele. E eu não sou clínica de reabilitação. E depois que eu entendi isso, eu terminei. Porque eu não aguentei mais só tomar no meu cu, porque ele não tava emprestando o cu pra eu tomar, né? Eu cansei de tomar no meu cu por causa de macho que nem conseguia me honrar. Não conseguia nem olhar na minha cara. Não conseguia falar, eu te amo sincero. Não conseguia ter sentimento. Não conseguia expressar isso. Teve um dia que ele chegou da cara minha tão revoltado e transtornado, falando que eu estava louca, depois da viagem, né? Falando que eu estava louca com síndrome de perseguição, porque eu queria que ele trancasse o portão da frente, né? Por questão de segurança, porque ele não mora na Disney e a gente tá em São Paulo. Ai, você tá com síndrome de perseguição, você acha que qualquer pessoa vai entrar aqui? Eu só tinha pedido pra trancar a porta e o portão. Por questão de segurança. Porque não basta ele colocar a segurança dele em risco, ele colocava a minha também, porque eu morava junto com ele. E colocava dos nossos animaizinhos de estimação também. Porque ele adorava ficar sentado lá no terreno usando droga, né? E deixar a cachorra que é desse tamanho, correr pelo terreno que nem ela conhecia e muito menos ele. Aí depois a gente tinha que sair desesperada procurando ela. Ela voltava toda assustada, porque ele não tinha o mínimo de responsabilidade nem pra cuidar dele, quem dirá pra cuidar de um animal de estimação. Segue o perfil.